E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. A gente tá iniciando o nono episódio dos colonos. Galera, hoje eu tô sozinho, cara, então o serviço vai ser, de certa forma, complicado, porque eu tenho que ir colhendo e já tenho que ir plantando logo atrás. Só que pra eu colher, cara, e pra eu plantar, eu tenho que ir lá abastecer essa plantadeira, né? Pra eu colher, na verdade, o funcionário já tá lá trabalhando, eu deixei no piloto automático lá. Então é tudo meio tranquilo. Ele tá colhendo milho naquele campo ali de cima, no episódio passado pra esse aqui a gente não teve muito progresso. Mas hoje é dia de trabalhar, né, cara? Então bora ver no que vai dar o nosso dia de trabalho hoje. Eu tô com 140 mil na conta, 139 mil, 900 e pouquinho pra ser exato. Vou ter que gastar um dinheiro com semente aqui agora. E hoje eu vou preparar meu campo, cara, pra mim tipo, plantio de aveia. Aveia, cara, aqui no servidor, ultimamente tá com preço bom, vou até dar uma conferida, tá 1182. Eu acho que dá pra gente plantar uma aveia ou plantar até uma soja mesmo, cara, que dá dano pra se arriscar. Bom, se vocês repararem, cara, tá um frio de lascar, mano, porque eu tô de blusa, velho. É porque realmente tá frio, tipo, tá frio pra caramba. Então eu tô com frio, mano, eu tô com o nariz todo ferrado. Se minha voz estiver meio diferente aí, tiver uns cortes meio no vídeo aí, é porque eu aparei pra tossir, eu aparei pra espirrar, ou catarrei alguma coisa. Enfim, alguma coisa aconteceu aí e é com o pé do frio, velho. Odeio o frio, cara, não gosto do frio por causa disso. Gosto pra dormir, mano, e olha lá, cara. É osso, mano. O cara que tem rinite sofre bastante aqui, vai vendo, cara. Deixa eu ver safra de milho que eu vou lá pra fazenda. Meu amigo, velho. Só na colherdeira mesmo, pra ficar de boa. É condicionado a colherdeira, mas ligo só pra dar um oi assim, falar assim, ó, bom dia, tchau, cara. Tudo bom, valeu. Bom, é, eu não sei se vocês lembram, cara, no episódio passado, entrou um colono novo aqui pra fazenda, pra colônia, digamos assim, cara. É, quem entrou foi o Tips. Então tem um pouco do maquinário dele que tá aqui na loja, né, cara, que ele comprou, alugou, sei lá. Mano, quer saber? Eu vou até dar uma conferida no Tips, que o Tips já tem que ser meio ligeiro, galera. Não, o Tips sai alugando tudo aqui e não fala nada. Puta, e agora? Qual que é a fazenda do Tips? O viado não renomeou, cara. Meu, cara, né? Deve ser essa aqui, velho. Tenho quase certeza que é essa aqui. Só abrir a garagem aqui e ver. Capaz, mano, o cara tá certinho mesmo, não acredito, velho. Ele alugou o Metris, a Idio. Não, não, o Tips é um Zé Ruela, cara. A meta aqui, minha meta aqui jogando farming nos colonos era comprar o Idio, né. Aí eu acabei que consegui, tive que comprar um trator e tal. Cara, essa Idio, mano, tá uma novela, galera. Tá complicado de comprar essa máquina. Mas olha, eu acho que hoje ela sai, hein, mano. Eu acho que hoje ela sai porque hoje é dia de live, hoje é dia de stream e o pau vai quebrar, hein, mano. Vou falar pra vocês, hein, cara. Bora comprar fertilizante aqui e semente, principalmente semente, mano. Que aqui no farming tá gastando uma semente. Puta, eu comprei tudo na fazenda do Tips, cara. Meu caneco, aí eu trolei a paçoca. Nossa, galera, aí ficou bonito, hein. Puta merda, cara. Meu amigo. Fiquei sem dinheiro, falei, ó, eu tô com 140 mil que eu vim comprar. Ah, tá bom, mas o Tips agora tem bastante semente. Depois eu compro dele lá e abasteço aqui, vai. Mas faz um esquema na hora que ele entrar. Ele só vai entrar hoje de noite. Tips, ó. Te amo, cara. Agora você tem semente e adubo pra plantar. Sei que só plantar dentro não usa adubo, mas é nóis, cara. Tamo junto. Agora, mano, a dificuldade vai saber, vai ser pra descobrir qual que é a minha semente, né, cara. Ué. Falei, mano, que eu não queria ligar o trator, cara. É doido, é, mano. Só porque tá frio, tá vendo? Chega o frio, época do frio, eu como, mano. Não dá partida nem do trator direito, velho. Eita, nóis. Eu acho que são esses dois sacos e aquele outro ali atrás do Metris, cara. Ah, e lascou, velho. Quem disse que eu sei agora? Ah, vamos abastecer aqui, cara. Tá abastecendo aqui, sucesso. Eu vou fazer um teste lá, se não é aquele outro lá também. E eu tenho que, galera, eu tenho que aprender a abastecer essa Estrela 32, é... Com a parte do... Da CD Runner lá, naquela bazuquinha lá. Porque meu amigo, cara, eu encostei agora há pouco pra abastecer lá. Não dei conta não, cara. Eu vou ficar chupando o nariz, metade do vídeo. Desculpa, mano. Tá osso, cara. Ai, Jesus. Esse adubo é meu, cara. Meu caneco, velho. Ô, saco, viu? Eu fico pistola, cara. Porque eu compro as coisas na fazenda dos outros. Aí depois eu tenho que ficar comprando tudo de novo. Odeio fazer a mesma tarefa 300 vezes. Ô, nariz... Mano, eu tô ficando puto no meu nariz, cara. Fala pra vocês, velho. Mano, cara do céu. Hoje na live vocês vão te ultar comigo. Mas tá suave, cara. Bora abastecer aqui de adubo. Eu não sei quantas toneladas de adubo que vai nessa plantadeira. Eu sei que de semente, graças a Deus, vai bastante. A nossa CCS, cara, ela é uma mixaria de semente. É mil, cento e pouquinhos litros, cara. Que, na verdade, corresponde à vida real. Só que eu tinha que parar metade, cara. Toda hora no plantio eu tinha que parar pra abastecer a bicha. Porque a semente acabava, né? Então acho que com a estrela 32, além de eu fazer um plantio muito mais rápido, cara. Pela parte da plantaria ser maior. Eu tenho uma capacidade muito maior de semente fertilizante. Acho que eu não vou precisar ficar parando toda hora pra dar aquela abastecida, né? Uma coisa legal aqui no Farming 19. Eu acho que eu já citei em vários vídeos com vocês. Mas, vale relembrar sempre, né? Às vezes os bons detalhes do game. É só as tamparias de semente e adubo, cara. Elas abrem. É muito legal isso aqui. E, na verdade, a de adubo não são todas de adubo que abrem, né? No caso da CCS, ela abria as duas. A caixaria de adubo e de semente, que era muito bacana. Essa aqui, ela já não abre. Você pode ver que a estrela 32 só abre a caixaria de semente. Mas a caixaria de adubo, ela continua fechada ali. Cabe... Mano, tem que caber bastante adubo na plantadeira. Deve caber uns 5k de adubo aqui, mais ou menos. É isso. 4.500, 5.000. Vai, vai. Eu acho que é 4.500 que vai. Sei lá, mano. A cabeça do Murilo não tá querendo pensar hoje, não. É 4.500 que vai. Pelas contas, ali é isso aí. Deixa eu ver se eu vou dar conta já de ir plantando atrás. E, inclusive, vai ter que escolher o que a gente vai plantar, né? O legal aqui do farm é uma coisa muito... Sei lá, meio... Basta que talvez eles podiam até melhorar. O caso da semente, né? Tipo, você tem uma semente geral que serve pra todas as sementes. No caso, eu abasteço semente ali. Semente de, sei lá, qualquer coisa de... Semente. Aí ela vira canola, vira soja, vira trigo. Podia ter, tipo, especificamente uma semente de trigo, uma semente de canola. Essas coisas seriam bem interessantes. Aqui a gente dá uma aprimorada no game, cara. Tornaria ele mais realista e mais divertido. Bom, isso aí aqui é o meu ponto de ver, né? Eu acho que seria bem bacana se fosse desse estilo. Deixa eu dar uma conferida ali. Eu já vou bazucar a colhedeira. Porque eu preciso dessa colhedeira, cara, andando sem parar, velho. Principalmente pra não parar a colheita, né? Óbvio que ela precisa estar andando e colhendo, né? Pra não parar a colheita. É... Porque a estrela 32, cara, como o plantio ele vai bem mais rápido que a safra. É... E a plantadeira, além de ser maior, o meu trator vai mais rápido que a colhedeira. Primeiramente ele vai a uns 13, 14 por hora. Eu acredito que esse jundirinho ele vai puxar. Eu tenho que fazer um teste, cara, porque eu não faço ideia, mano. É... A gente vai ter que amaciar o motor dele hoje. Ele não vai ter que a sua potência total já disponível logo de cara, né, cara? Vai ter que dar aquela amaciada no motor. Porque o trator é zero importado. Chegou agora na fazenda. Então ele não vai estar assim, ó... No 12. E já viram como é que é, né? Esse aqui é o conjuntinho do Fernando, cara. De safra do Fernando. Eu tô usando ele porque eu ainda não tenho o meu. Na fazenda, galera. Eu tô meio pobre ultimamente, cara. Inclusive eu vou ter que desarrendar um maquinário desse aqui que eu tenho. No caso vai ter que ser o 5613, cara. Um A6inho. Porque a gente combinou de só ter um veículo, tipo, automotriz alugado, cara. No caso um trator, uma colhedeira, um uniporte. Enfim, uma coisa desse tipo e dois implementos. E vocês estão vendo aqui que eu tenho dois tratores, né, cara? Tenho dois tratores e eu vou ter que desalugar o bichinho. Como é que eu vou fazer pra pulver eles lá, velho? Não me pergunte que eu ainda não sei. Provavelmente eu vou ter que usar o meu Jundir. O 710R. O 710, no caso. Ele tá virando um 7500. Logo, logo deve entrar um 7500 aqui na fazenda BR. Igual aquele que a gente tem lá na fazenda. Se você não viu, vai lá na página inicial do canal. Que lá tem a playlist de série da fazenda vida real. Olha lá, cara. Vida de fazendeiro. Que é se passar na vida real, cara. A gente grava lá na fazenda. É bem interessante. Pena que entram poucos episódios por ano, cara. Mas... Esse ano, mano. Provavelmente vai entrar mais alguns episódios. Que não é porque a gente vai ter a colheita do milho agora, cara. Vai ter... Colheita do milho. Plantio de soja. Deve ter mais alguma coisa interessante, hein? Que eu tô esquecendo aí no meio. Geralmente... O problema é que eu não fico muito tempo na fazenda. A galera sempre pergunta... Pô, Murilo, traz mais vídeos lá na fazenda, não sei o que. É que, galera, eu não fico lá na fazenda, cara. Esse realmente é o meu maior problema. Se eu ficasse lá, com certeza eu trairia mais vídeos. Então só bora, galera. Vamos bazucair esse negócio. Vamos baldear o bichão ali no caminhão, já. Eu acho que já foi descarregado mais uma ou duas colhedeiras aqui em cima. Então logo, logo o bichão já deve estar cheio, cara. É do Fernando o caminhão também, mano. Porque vocês já viram, né? Aqui tudo que nós usa é do Fernando. Menos a parte de plantio, cara. A parte de plantio inteira é a minha. É, eu acho que foi descarregado só uma vez, só, cara. É bem legal, cara. Esses rebocos padrão australiano, América do Norte ali. Porque eles são divididos. E eles são, tipo, é um granel próprio deles. E eu acho eles muito bonitos, cara. Além de... É, tipo, pelo fato de eles não serem nem um pouco brasileiros. Mas eu acho eles muito bonitos. Seria muito legal ter um desse aqui no Brasil, cara. Eu acho ele extremamente diferenciado e estiloso, por assim dizer. Então deixa eu descarregar o bichão. Vou tirar o trator do meio da rua aqui, cara. Botar a lona na bazuca. Fechar o cano. E colocar ele por aqui. Deixar ele aqui na rua, né? Tirar ele no meio da roça, no caso. E a gente já vai dar início ao primeiro plantio. Aqui, após a safra de milho, né, cara? Deixa eu entrar no bichão já, velho. Da partida aqui, que ele já tá com o motor meio quente. Aê, beleza. Deu partida. E agora, galera. Eu, pelos preços do... Dos cereais aqui. Eu vou descobrir o que eu vou plantar. Bom. Eu não vou plantar cevada de jeito nenhum. Porque mesmo que o preço suba, acho que ele não vai subir tanto. Não tá com preço muito legal. Trigo, além de... É... Ele pode até render muito. Tá com preço até bom. O problema é que esse aqui tá caindo. E o preço do porto, eu acredito que ele não vai subir muito. Geralmente, o da padaria é o que sobe. Só que ele tá com cara de quem vai descer. Tá com 700. Tá custando 700 e tal. Ele não vai subir mais que isso, cara. Geralmente, quando ele for subir, ele vai estar, tipo, nos 600. Aí, ele começa a subir, velho. Aí, é interessante. Milho. Eu vou vendendo um preço muito bom. A 900 e pouco, né? Eu não vou plantar milho de novo. Até porque essa minha plantadeira não planta milho. Soja, cara. Soja, geralmente, é uma coisa que, geralmente, você pode plantar. Se você perder no açafra, cara, você não vai perder. Você pode, sei lá, estocar ela. Onde você vai estocar, eu já não sei. Porque aqui nos colunas, ninguém tem cílio. E quando a gente é mazer no trem, some o negócio. Aí, eu já não sei como é que faz. Então, vendo por esse lado, cara. Eu tô achando que eu vou me arriscar a plantar canola. Principalmente porque a gente tá com o preço da padaria na canola subindo. Transportadora tá descendo. E o do porto também tá subindo. Nesse tempo todo aqui, quando acelerar o tempo. Provavelmente, o da padaria começou a subir agora. Ele vai passar de mil. Ele passando de mil, acho que já tá valendo a pena, cara. Na verdade, a canola é bom vender a mil e trezentos. Se o porto... O porto, geralmente, chega a mil e trezentos. Então, pode ser que esse preço do porto chegue a mil e trezentos. Eu vou me arriscar, cara, fazendo essa análise aqui. Toda criteriosa, hein? Meio complicada. E plantar o bichão. Então, já deixa eu desdobrar a plantadeira. Tocar aqui pra frente. Que eu vou sair plantando já nessa rua daqui. E eu já vou começar a plantar antes que esse negócio comece a lagar tudo. E vocês podem xingar o Murilo aí, que ele é meio topeira. E esqueceu de comprar um trator com GPS, cara. Esqueceu de alugar um trator com GPS. Ao menos é um trator alugado, né? Se fosse nosso, eu poderia também estar colocando GPS, né? Mas aí eu trolei na paçoca, cara. Esqueci desse detalhe, velho. Mas não dá nada, não. Bora dar partida aqui, cara. Dar partida. Dar partida na plantadeira. Vou ali botar a chave. Não, brincadeira. Deixa eu ligar, bicho. Fazer igual o motoro perx do Fernando. Falhando mais que tudo, cara. Quem assiste a live sabe o que eu tô falando aí, velho. Ai, Jesus, cara. Então vamos lá amassear o motor do bichão. Tô pisando fundo aqui. É, ele tá puxando realmente na velocidade que eu falei. Ali, ó. 14 por hora. 15. Eu acho que talvez pra voltar ele até deu uma acelerada a mais aí, cara. Aí, ó. Aqui é bom que a gente já vai com a plantadeira bem safe lá. Guardando umas ruas. Deixa eu embicar o Tips aqui, cara. Tips, pra quem não sabe, esse viadinho que fica aqui em cima. É o Servolino da Jundira. Eu vou embicar. Vou ver a plantadeira ali, cara. Que ele tá mais ou menos na rua de plantio. E vou embicar ela aqui em cima da rua de milho, cara. Pelo menos ou em cima da rua de milho ou entre elas. Eu acho que aqui já é um bom local. Ah, exatamente. Aqui é um bom local pra gente não deixar falha. E eu vou continuar meu plantio dessa forma, cara. Já que a gente não tem marcador. A gente não tem GPS. A gente vai naquele famoso GPSóio, mano. Embicou, alinhou a bichona aqui. Segue embora. Vai ficar essa falha de milho ali? Vai. Eu vou voltar pra pegar, mas nem a bala, cara. Vai dar um trabalho danado, cara. Depois, né? Ah, rapaz. Olha aí. Duas ruas. Pior que foi uma falha do caramba aqui, cara. Olha aí, atrolhos, hein, velho. Ah, mas eu vou deixar ela aí, mano. Não vai não. Acho que não vale a pena. Agora que eu já comecei a plantar. Meu amigo, agora começou a ficar bonita, hein. Pera aí. Vou ter que colocar a bicha no H. Vou ter que dar tab aqui. Subir na planta... Na bazuca. Ah, subir na bazuca, na colideira, tá aqui do lado do caminhão. Já vou descarregar direto no caminhão, velho. E descarregar a colideira, cara. Às vezes o difícil de estar jogando sozinho é essa parte. Não só sozinho. Às vezes quando a gente tá nos colonos aqui também acaba acontecendo isso. Porque as fazendas nossas estão expandindo bastante, cara. E a gente tá realmente precisando de funcionário. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, cara. Pra selecionar de melhor forma, eu vou selecionar alguns membros do canal aqui pra vir jogar conosco, cara. Então, se você é membro do canal aí, fique tranquilo. Provavelmente eu vou fazer uma postagem lá no... Na comunidade somente pros membros, cara. E selecionar a galera pra poder vir jogar aqui com a gente, cara. E tá auxiliando aqui na fazenda. Porque a gente tá precisando de funcionário. Não só eu, como os outros colonos. Se você não sabe o porquê do nome dos colonos, cara. Ele tá estranhando. Eu falo, puta, mano. O Murilo faz uma série dos colonos. Já tá com STS, um jungueiro e não sei o que, cara. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Mas eu também gostaria que vocês acompanhassem essa série desde o começo. Como a gente já tá no décimo episódio, cara. Já aconteceu muita coisa. E a gente já conseguiu evoluir bastante. Mas a ideia da série, de fazer a série com o nome dos colonos. Era mostrar a evolução no campo, né. A evolução na fazenda. Óbvio que isso aqui não acontece igual na vida real. É bem mais fácil aqui no farming do que seria na vida real. Bem mais fácil e rápido, né. Então, o que a gente mostrou, cara? No começo do jogo, mano. Todo mundo começou meio que na pindaíba. Eu comecei com um tanquezinho daqueles de 2.000 litros que vai nas costas do trator. É, né. Suponho que era de 600 litros porque a gente não tinha um da jato. Mas, enfim. Era um tanque bem simples, cara. A gente começou com um trator pequeno também. Eu comprei aquele jungueiro. O jungueiro 710. Pra vocês terem noção. Se eu for vender aquele trator, galera. Ele não vale nada, cara. Ele é bem barato, mano. É um trator bem mexuruca. E se a gente começasse com menos, assim, cara. Algo mais difícil. Nossa. Aí a gente ia sofrer demais, cara. Pra avançar a sério. O Fernando, pra vocês terem uma noção, galera. Ele só tinha uma colhedeira, cara. Ele basicamente começou com a colhedeira e com o campo. E eu comecei com a hostel mesh. Uma plantadeirinha daquela de 6 metros. E o campo 2, né. Aí eu vi, cara. Que tava começando a... Ficar meio difícil o Fernando também. Aí o que eu fiz, cara? Falei, quer saber, mano? Eu vou usar a cabeça do Murilo aqui. Essa cabeça de empreendedor aqui, cara. Fazer um negócio. Um negócio meio doido. Peguei. Vendi minha colhedeira. Juntei uma grana. Vendi a minha plantadeira também. E comprei uma plantadeira maior. Uma plantadeira que o meu jungueiro começava a puxar. E a partir daí, cara. A gente conseguiu evoluir bastante a série. Além disso, meu. Pra vocês terem uma noção do quanto de tempo que a gente já tem jogado nessa série. Deixa eu achar meu jungueiro. Esse jungueiro, galera. É um trator que eu nunca vou vender. Ele, principalmente porque o preço dele tá super desvalorizado, cara. Ele tá muito baixo o valor dele. Devido ao tempo que eu já tenho ele. Vou subir nele aqui. Vocês vão ver a quantidade de horas que ele já tem, cara. Ele tem 22,6 horas. Meu. Essas 22,6 horas são horas jogadas aqui no farming. São horas de puro farming simulator jogando aqui. Plantando e trabalhando. Que o trator tava ligado. No servidor. A coredeira, cara. A STS. Tá com 23,4. Então, mano. Vocês calculando aí. Calculando aí por cima, velho. E eu acho que esse servidor tem quase 30 horas, velho. Sem dúvidas. E dessas 30 horas, cara. Mano. Boa parte delas foram em live. A gente gravou bastante vídeo também. E eu espero muito que vocês estejam curtindo essa série, cara. A série dos colonos tá sendo algo muito legal de gravar, cara. Principalmente que a gente sempre tá jogando com a galera aqui. Um tá ajudando o outro ali. E meu trator vai cair, meu amigo. Pera, pera, pera. Daqui a pouco eu faço. Para, para, para. Para aí, velho. Ô, você tá louco, cara? Tá uma ribanceira da pomba aí na frente, mano. Não, deixa eu fazer a cabeceira aqui. Mas, enfim. Como eu tava falando, cara. A série dos colonos é uma série muito divertida de se fazer, cara. De gravar, de jogar e tudo mais. Porque a gente joga com os amigos e acaba ajudando o outro aí, cara. A gente acaba cobrando preço, valores para trabalhar na roça do vizinho. Ou trocando serviços mesmo, cara. Então, muito legal, mano. Não sei se você que joga no multiplayer aí com seu amigo, cara. Experimenta em jogar um dia desse modo. Deixa eu sair e entrar de novo. O que o volante não quis descer, não, cara. Ah, extrator aqui, galera. Tem umas coisas muito bacanas aqui também. Acho que eu nem mostrei no vídeo passado para vocês. Ele abre e fecha as portas aqui, cara. Dá para abrir o capô também, mano. Olha só, velho. Aí, aí buguei. É o botão do mouse que abre o capô, cara. Se liga... Mano, olha isso aqui, cara. Isso aqui é muito louco, velho. Eu fico fascinado com isso aqui. Eu acho muito bonito essas coisas no farm. Animação da ventoinha funcionando. Cara, é top demais, mano. Quer baixar o Jundinizão, mano? Vai lá na Total Farm. O link tá lá, velho. Faça o download lá que tá bem bacana o trator aqui, mano. 8530, o Pautora, cara. É gringão mesmo no 12, mano. E o burrá esquenta, cara. Esse aqui não tem o 3.8. Mas, velho, o bicho trabalha aqui. Tá bonito, hein, cara. Na descida aqui, na 18 por hora. Vou falar pra você. Essa plantaria geralmente precisa de uns 400 CV pra puxar ela. Cara, eu tô com 350. Tá a torneia amaciada. Tá puxando a mandioca aqui. Aí sim, velho. Essa aqui tem pressão, Pia. Aí eu tô lascado. Porque eu acho que eu tenho permissão na fazenda do Ryan, velho. E eu vou amassar a fazenda dele se eu for reto, cara. Fernando já amassou um pedaço. Então eu vou fazer o favor de não amassar mais, né? Piazado, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou terminando esse episódio dos colunas por aqui. Espero muito, de coração, que vocês tenham curtido bastante esse vídeo, cara. Se você tá apoiando essa série, se você curte o canal, tá curtindo bastante os vídeos. Faz o seguinte. Clica no like aí, mano. Ativa o sininho, as notificações e já se inscreve no canal, mano. O like é muito importante. Porque o YouTube, galera. Não sei se vocês sabem, mano. Mas o YouTube é uma plataforma que não apoia muito os gamers. Por isso que eu trabalho muito na Steamcraft, cara. E eu dependo muito. Minha vida é basicamente disso aqui, cara. Eu trabalho simplesmente só com stream no YouTube, cara. Então eu dou atenção pra galera a mais da Steamcraft. Porque é de lá que eu tiro uma renda maior. E a plataforma sempre tá me ajudando. Enfim, mano. Deixa o like aí no vídeo, cara. Se inscreva no canal. Vocês vão estar ajudando bastante o Murilão. Quer comparecer nas streams aí, velho? Chega aí, cara. O link tá aí na descrição. Se você não puder também, não tem problema, mano. Papai, eu amo vocês também do mesmo jeito. É nóis, mano. Hoje tem live, cara. Eu devo começar lá pelas duas horas. E tamo junto, mano. Vamos trazer uns episódios maiores aí pra vocês. Que eu vi que vocês estão curtindo bastante. Então só bora, galera. A meta desse vídeo aqui é bater mil likes. E eu queria agradecer muito vocês pelos 50 mil inscritos. Que a gente chegou na... Ai, buguei. Chegou na data de ontem. Então tamo junto, galera. Vamos que vamos, mano. Agora rumo aos 100 mil, cara. E é nóis, mano. Tamo junto, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau.